É, mas muita gente se dá bem com isso, né? Pô, e eu te digo que é necessário ter esse tipo de investimento. É. Bom, mas da maneira que você tá falando, ser um associado ProAuto é uma excelente decisão. Exatamente, foi uma decisão acertada. E ainda te digo que é um excelente investimento, Daniel. Pois é, você até comentou comigo sobre a proteção contra roubo e furto de veículo. Como é que funciona isso? Então, a ProAuto, ela oferece proteção contra furto ou roubo pra segurar o patrimônio de todos os seus associados. E caso o veículo não seja localizado, o associado recebe valor integral do veículo. Que legal, cara. Me explica melhor. Então, nesse tipo de evento que resulte em indenização integral, o veículo é avaliado conforme tabela FIP, tendo como referência a data do evento. Sendo que a ProAuto, ela tem até 60 dias úteis pra efetuar o pagamento dos veículos até 40 mil reais. E 90 dias úteis pra aqueles acima de 40 mil. Tá, mas e pra comunicar o ocorrido? Tranquilo. Em caso de roubo ou furto, o associado deve comunicar imediatamente à central de atendimento 24 horas pro alto, pelo número 0800 940 1140. E desse valor é descontado alguma coisa? Sim. Será descontado a importância relativa à cota participativa, multas, outros impostos devidos e mais duas parcelas aderentes ao equipamento. E quando o pagamento da indenização acarretar o cancelamento da proteção, perda total, roubo, furto, as parcelas vencidas em número de duas serão deduzidas integralmente do valor da indenização. Tudo bem, mas e se o veículo tiver financiado? O processo funciona da seguinte maneira. Se o veículo estiver em alienação fiduciária, o associado tende a informar para a ProAuto seu saldo devedor junto à financeira, que fará o pagamento no limite do valor do bem constante da tabela FIP na data do evento. Havendo saldo a ser restituído ao associado, a ProAuto fará o pagamento na conta bancária após a baixa do gravame realizada pela instituição financeira. Se o saldo devedor do associado junto à financeira for superior à tabela FIP do bem na data do evento, o pagamento só será efetuado após o associado ter quitado o valor excedente. Em caso de arrendamento mercantil, mediante pedido expresso com firma reconhecida por autenticidade do associado, a indenização será paga diretamente à empresa de leasing, respeitando o limite do valor do bem constante da tabela FIP na data do evento. E a empresa passará o recibo de transferência em nome da ProAuto. Se o saldo devedor do associado junto à financeira for superior à tabela FIP na data do evento, a ProAuto somente fará o pagamento à empresa de leasing após o associado ter feito o pagamento do valor excedente. E a indenização é integral? A indenização corresponderá ao valor da tabela FIP vigente na data do evento, sendo descontado o valor devido à instituição financeira, cujo boleto de quitação o associado ficará responsável por apresentar. O valor será depositado na conta bancária do associado, que deverá informar o nome, CPF ou CNPJ, banco, agência e conta corrente. Mas Alexandre, e se o veículo for procedente de um leilão? Boa pergunta, meu amigo. Sendo o veículo originário de um leilão, ou que tenha sido comprado ou recebido por algum órgão, seja este público ou privado, terá uma desvalorização de 30% tabela FIP. A indenização não será paga em caso de incêndio para todos os veículos que forem adquiridos nessas condições. E como é que eu faço para solicitar a indenização? Para dar abertura no evento, o prazo é de 15 dias corridos a contar a partir da data da ocorrência. E caso seja necessário realizar auditoria, os prazos serão suspensos pelo período de 30 dias úteis, começando a recontar a partir da data da entrega do laudo na matriz. O respectivo prazo ficará suspenso também para o terceiro, passando também por uma análise jurídica. O associado precisa apresentar os seguintes documentos. A carteira nacional de habilitação, o documento do veículo, comprovante de endereço, o recibo do veículo, CRV, certificado de registro de veículo original e documento de transferência devidamente preenchido a favor da ProAuto ou de quem é sindicar, assinado e com firma reconhecida por autenticidade. Não é aceito outro tipo de documento em substituição ao CRV, como por exemplo, a procuração com reconhecimento público, apenas o original devidamente preenchido. Para fazer a comunicação do evento pelo site, o associado digita o número do seu CPF, logo após, a placa do veículo, informa os dados solicitados e descreve como foi ocorrido e adiciona a documentação exigida. Será gerado um número de protocolo para que você acompanhe o andamento do processo pelo site. Não, tudo bem, mas e se o associado não comunicar? O furto ou roubo deve ser imediatamente comunicado a ProAuto, sob pena de não ressacimento, conforme artigo 769 do Código Civil, por meio dos contatos 313499000, no horário comercial, 0800-940-1140, na assistência 24 horas, ou no site www.proauto.org.br, guia aviso de eventos. O associado fica responsável por fornecer o telefone da ProAuto para o terceiro e informá-lo que o prazo para formalizar a abertura do evento pelo site é de 15 dias corridos, sendo que, a partir disso, a ProAuto está isenta de qualquer responsabilidade. Cumpridas as formalidades, basta o associado acompanhar a situação do seu evento pelo site. Entendidos os procedimentos, Daniel? Ah, claro! Agora é só me associar. Onde que eu assino? ProAuto, segurança e tranquilidade para os seus associados.